Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Chuvas provocam transtorno em bairros da cidade e secretário pede a compreensão de moradores. Aulas na rede municipal começam nesta quinta-feira, já as das escolas estaduais só depois do carnaval. Fábricas de celulose proporcionam oportunidades na Costa Leste. Diretoria de Cultura abre inscrições para 17 cursos. Projetos da assistência social ainda têm vagas abertas. Número de pessoas endividadas continua alto em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Nós vamos falar de estelionato. Teve um homem que perdeu R$ 300 no falso Pix. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes dessa ocorrência. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Olá, Ana. Olá a todos que acompanham o RCN Notícias. A vacina Pfizer Baby agora está disponível em todas as unidades de saúde do município. E já já eu volto com mais informações. Tá certo, Bia. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar de golpe, viu? Na última sexta-feira, uma idosa perdeu R$ 400. Daqui a pouco, todos os detalhes. Agora são 6 horas e 34 minutos, 6 e 34. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e chove rápido durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aí o RCN Notícias. 26 graus nesta manhã aqui em Três Lagoas. 26 já? É, já está quente, né? Quente, né? Exato. E a umidade relativa do ar, a gente sabe que aumenta essa sensação térmica, né? E, aliás, está em 84% nesse momento aqui, Ana. Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagoas e a gente vê que continua nubladão. Ontem abriu um solzinho pela manhã. Quem estava com roupa no varal aproveitou, né? Mas teve que cuidar, porque a água caiu, né? O pessoal ficou todo animadinho, né? Achando que agora o sol veio. Que nada, gente. Quando foi a tarde, deu pancada de chuva, choveu de novo ontem. E com força, né? E com força. Ontem a tarde choveu muito aqui em Três Lagoas. E a previsão para esta terça-feira, a gente indica, então, tempo com sol e variação de nebulosidade para o estado. Porém, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui de Mato Grosso do Sul, a combinação de calor e umidade favorece a formação de nuvens com probabilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca, moderada. E pontualmente pode ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões centro-norte e oeste do estado. Aqui na região leste, na região do Bolsão, as temperaturas máximas poderão atingir os 32 graus e com previsão de chuva, então, para esta terça-feira, viu, gente? A qualquer momento do dia pode ter pancadas de chuvas isoladas ou a necessidade como um todo. Então, se você vai sair de casa, leve o guarda-chuva, leve uma capa, porque a qualquer momento do dia você pode ser surpreendido com pancadas de chuva. 6h37 agora, 6h37min, e falando nessa chuvarada, né, todos os dias a gente tem falado aí dos transtornos provocados pelas chuvas, e é por isso, gente, que muitos Três Lagoenses precisam tomar cuidado por onde transita, viu? Veja só o que aconteceu na região da Segunda Lagoa, aqui em Três Lagoas. O carro do podador de árvores Luiz Antônio Elias ficou atolado bem próximo da Segunda Lagoa. O medo, segundo ele, era que o local transbordasse e carregasse o seu veículo. Nós tentamos fazer imagens um pouco mais de perto do carro, porém, devido às poças de água causadas pelas chuvas, foi impossível chegar mais perto. O podador mandou algumas fotos para que a gente pudesse ver a situação do veículo. Segundo ele, o carro atolou antes da chuva e a condição foi agravada depois que a água chegou. Ele atolou, estava seco e agora, depois que ele atolou, veio a chuva e aí realmente ficou mais complicado de tirar o carro do local. Então, estou solicitando um auxílio aqui das máquinas da Prefeitura, porque o carro está praticamente ilhado aqui. Como todos podem ver, a água tomou conta da região toda aqui e esse é o problema. Se ele não for tirado e essas chuvas continuarem, vai parar dentro da lagoa. O secretário de Meio Ambiente e Agronegócio esteve no local e explicou que a Prefeitura não poderia atender a solicitação do morador. Não podemos auxiliar particulares. Isso aí a gente responde por improbidade administrativa. Ele disse ainda que não há nenhuma via de acesso ao redor da Segunda Lagoa. Há, inclusive, obstáculos para que a população não trafegue por ali. Não, lá não é via de acesso. Ao contorno da lagoa, ali não é via de acesso. Nós temos os morrotes, como dá para ver, que tem um carro no momento que sai afastando. Ali é um morrote, como é cerca do outro lado, a gente não tem via de acesso. Então, ele entrou em algum lugar que o carro veio a afundar. As fortes chuvas que está tendo aí, faz janeiro inteiro chovendo, dezembro, desde o ano passado foi muito bom de chuva. O sistema de bombeamento nosso está trabalhando 24 horas, mas não é o suficiente para retirar essa água. Por isso, houve transbordos. Nesse final de semana, chuvas intensas, mais de 150 milímetros, juntando sexta, sábado e domingo. Então, o bombeamento das bombas todas funcionando já há vários dias, mas não está vencendo o volume de água. De Grande explicou ainda que a população precisa ter cuidado ao trafegar pela cidade, principalmente nesta época do ano. Olha, eu acho que é usar o bom senso de observar uma área de risco, não ir com o seu veículo, ou sua motocicleta, ou mesmo com a bicicleta. Está vendo que há um perigo? Não insistir, que isso pode estar uma tragédia. O que seria essa tragédia? É o dano, o material, é um prejuízo a si mesmo. É o motor de um carro, o motor de uma moto, um acidente de bicicleta. Imagina a pessoa ficar tentando passar no lugar que não tem que passar. É onde acontecem esses eventuais casos aí que vêm a aborrecer a todos. A parte de lá, a parte de vocês saindo aqui para fazer essa matéria. Que eu acho que isso aí cabe a nós, cidadãos, munícipes, enxergar e ver, ter esse bom senso para a gente ver e não se arriscar. Olha aí a situação da região da Segunda Lagoa. Devido ao volume de chuva, as lagoas estão com nível bem alto, né? A Segunda Lagoa chegou a transbordar neste final de semana e teve essa ocorrência aí nesse incidente. Aí esse motorista acabou tendo seu veículo atolado aí na região, no entorno da Segunda Lagoa. E é importante, então, conforme o secretário disse, que a população fique atenta aí a esses locais da cidade. Que bom que as lagoas estão com nível de água, né? No volume que é o adequado. A gente sabe que as chuvas causam transtorno, mas tem um lado positivo também. A gente já falou aqui quantas vezes das lagoas secas, né? Que corriam risco de secar. Que bom que a gente está vendo diferente hoje. Hoje, as lagoas com volume de água considerável, assim como os rios, a exemplo, o Rio Paraná, as comportas estão até abertas por conta do volume de água, por conta das chuvas. Mas por falar em chuva, gente, nós vamos ao vivo agora, 6 horas e 42 minutos, com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente, porque são muitos os transtornos. A gente acabou de mostrar aí, na região da Segunda Lagoa, um veículo que ficou atolado. Ontem nós mostramos ao vivo aqui, Albert, um carro que caiu em um buraco devido a uma obra ali na região do bairro Vila Ário. E em todas as regiões da cidade praticamente tem problemas devido à falta de infraestrutura que ficam evidentes agora com essa chuvarada, né? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Exatamente, desde ontem a nossa equipe vem acompanhando aqui vários bairros aqui em Traslagoas, né? E trazendo o drama, o dilema que eles sempre sofrem, né? Quando chega a chuva aqui em Traslagoas e quando chega, causa muitos transtornos, né? E a população clama aí por melhorias, né? Bom, a gente tá aqui no Parque São Carlos aqui em Traslagoas, que é um bairro também que está recebendo obras, né? Da Prefeitura aqui de Traslagoas e desde o início do ano de 2023, Traslagoas vem registrando aí um grande volume de chuva e as obras públicas tiveram um cronograma alterado, segundo aí a Prefeitura Municipal de Traslagoas. Em janeiro, conforme dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, foram 153,5 milímetros de chuva. Somente no final de semana, no sábado e também no domingo, o pluviômetro registrou 77,5 milímetros, quase a metade referente ao mês passado inteiro. Devido a isso, as duas grandes obras de macrodrenagem e de pavimentação nos bairros estão em processo lento, tendo continuidade nas pausas da chuva para não comprometer aí o serviço. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, ele pede à população, Ana, a compreensão dos moradores aí das regiões que estão recebendo as obras de macrodrenagem, pois não há como colocar aí as equipes e maquinários para trabalhar com tanta água, viu? O que pode causar riscos e comprometer todo o investimento, foi o que alertou aí o secretário. Ele orienta também aos moradores, a pessoal que mora nas imediações aí dessas obras, que redobrem a atenção ao transitar, respeitem as sinalizações, se possível, né? Pede à população que evite de passar nesses trechos quando estiver chovendo, foi o que alertou aí o secretário. E de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, Sentec, haverá chuva até quinta-feira. Portanto, então, cuidado redobrado aí, né? Nesses próximos dias, porque a chuva só deu uma trégua hoje, mas a previsão é que chova aí no finalzinho da tarde aqui em Traslagoas. Ana, nós estamos aqui no Parque São Carlos, aqui em Traslagoas, um local onde tem o centro de convivência, onde todo mundo conhece, que é o Tia Negra. Na hora que a nossa equipe chegou aqui, muitos moradores relatam aqui o perigo, porque as ruas aqui estão bem escorregadias, viu? Muito lodo, deve ter algum boeiro aberto aqui, então tem que ter muito cuidado aqui com o pessoal que frequenta aqui o centro de convivência do idoso, o Tia Negra, né? Inclusive ontem, no momento da chuva, os ônibus que deixam o pessoal aqui no centro de convivência e depois esses ônibus que vão levar eles até as suas residências, tem muita dificuldade para chegar aqui até o local. E tem que ter muito cuidado também, porque são idosos, né? E tomar muito cuidado para eles acabarem não escorregando, acabarem não se machucando. Mas essa aqui, Ana, infelizmente é uma região aqui que quando chove, a chuva chega com força, os moradores aqui clamam, ficam dois, três dias aqui sem colocar o carro para fora ou sem conseguir colocar o carro dentro aí da sua residência, porque o bairro aqui também está recebendo obras, né? Mas quando a chuva chega, infelizmente, a chuva chega com força e traz esses transtornos aos moradores aqui do Parque São Carlos. Ana Cristina. Gente, Albert Silva, a gente viu a imagem, né? Dos idosos do centro de convivência Tia Negra enfrentando dificuldades para se locomover ontem com a chuva arada. Olha isso, gente! Olha a situação das ruas do Parque São Carlos. Parece um rio, gente! Olha isso! Olha a situação! E os idosos ali do centro de convivência Tia Negra enfrentando dificuldades para sair de casa. Como que mora em frente a essas casas, né? Como que você sai de casa? É muito difícil, é muito complicada a situação desta região, no Parque São Carlos. Não só desta região, mas de outras regiões da cidade. A situação é bem precária mesmo, esta região aí do Parque São Carlos. A prefeitura iniciou, inclusive, as obras aí de macro-drenagem, tanto nesta região do bairro Vila Aro, quanto nesta região do Parque São Carlos. Só que devido aí ao período de chuva, as obras precisaram ser interrompidas. E olha a situação, né? Os idosos com dificuldade para sair do centro de convivência Tia Negra, que alaga tudo, né? Inunda tudo ali o local, fica cheio de água, devido à falta de drenagem para captar essas águas de chuvas, né? Então, a situação é bastante crítica nesta região do Parque São Carlos. Diariamente, a gente tem recebido aqui reclamações, olha só, imagens aí da rua do Parque São Carlos, da região do Parque São Carlos. Parece um rio, parece que abriu as comportas e a água está indo, né? Entra nas residências ali, é a maior dificuldade para os moradores conseguirem sair de casa. E a gente sabe que não é a única região da cidade, infelizmente, que enfrenta esta situação, né? Que os moradores enfrentam esse problema devido à falta de infraestrutura, que fica bem evidente agora nesse período de chuva, né? Tomara que a Secretaria de Infraestrutura consiga sanar esses problemas o quanto antes. A gente sabe que nesse período de chuva tem os transtornos, realmente não só aqui em Três Lagoas, como no Brasil, de um modo geral, a gente tem visto aí esses transtornos. Mas é claro que a gente tem que olhar para a nossa casa, né? A gente tem que falar dos nossos problemas. Olha aí no Parque São Carlos, gente. Olha a situação, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, vendo agora imagens do nosso cinegrafista Edson Carlos, né? Mostrando aí a situação das ruas do Parque São Carlos, praticamente intransitável. A gente vê o maquinário ao fundo, ali tem até uma sinalização, eles iniciaram as obras ali de macro-drenagem, conforme eu disse, mas devido a esse período de chuva, as obras foram paralisadas. E agora é preciso aguardar esse período de chuva para que a empreiteira que foi contratada pela Prefeitura possa retomar esses serviços e essas obras, segundo o secretário, vão resolver esses problemas aí dos grandes alagamentos aqui em Três Lagoas. A gente sabe que essa é uma região muito crítica, né? O Parque São Carlos, que é um bairro antigo da cidade, é um bairro bem habitado, tem muitos moradores, tem muitas residências e, infelizmente, até hoje tem ruas que não dispõem de asfalto. Por quê? Porque não tem a drenagem. Enquanto não for feita essas obras de macro-drenagem, não tem como ser feita a pavimentação das ruas, né? As ciclistas encontrando dificuldades para transitar, pedestres, né? É uma lama só. A casa não para limpa, né? Sem contar o perigo que é para as pessoas transitarem por essas ruas. E quando chove, conforme a gente viu, tudo alagado, né? Até quando será que Três Lagoas vai continuar enfrentando esses problemas, né? Quantos anos eu relato isso no ar, né? 20 anos nessa profissão, 20 anos relatando esses problemas de Três Lagoas. Será que um dia a gente vai ter o prazer de falar aqui no ar, gente, ó, não tem mais esses problemas de alagamentos, né? Enfim, uma cidade que, da estrutura de Três Lagoas, que tem uma arrecadação considerável, precisa resolver esses problemas, né? Não dá para a população continuar convivendo aí com esses problemas, falta de infraestrutura, barro, lama, na frente das residências. A gente sabe que muito foi feito, mas ainda há muito que se fazer ainda. 6 horas e 50 minutos agora? Olha só, falando sobre essa questão ali, agora em pouco nós mostramos, né? Um carro que ficou atolado ontem no entorno da Segunda Lagoa. Segundo o secretário, não pode se passar ali no entorno da Lagoa. Mas o Jean Souza, ele está dizendo, olha, bom dia, Ana. Agora não. A via de acesso, né, que foi feita ali no entorno da Segunda Lagoa, não tinha nenhuma placa de proibição. Essas placas foram colocadas depois do acidente, segundo o Jean. É verdade, porque ali no entorno da Segunda Lagoa, o secretário do Meio Ambiente disse que não pode transitar por ali. Mas foi aberto uma rua ali pela própria prefeitura, né? Foi feita ali, as pessoas estavam contornando normalmente o entorno da Segunda Lagoa, né? Como se fosse uma rua. Agora, segundo o secretário, não pode transitar ali, mas não tinha nenhuma placa indicando que tinha essa proibição. Pelo contrário, todos passavam ali para ter acesso, né, do Jardim Dourados para o bairro Interlagos, por exemplo. Seis horas e cinquenta e um minutos agora. Seis e cinquenta e um. Eu quero agradecer aqui também a audiência de todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, já mandando o seu bom dia, comentando os assuntos, né, que nós estamos abordando aqui. Até uma bruna, inclusive, ela diz, olha, todo ano a mesma coisa, né? Desculpa para não arrumar as ruas. Chuva, sendo que elas, sendo que eles conhecem esses problemas, né? Os ofícios são enviados ao monte para a Secretaria de Infraestrutura e nenhuma resposta. A Cris Oliveira Simões também na audiência, né, Cris? Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Difícil para a população de Três Lagoas nesta época do ano, né, devido às chuvas. E bota difícil nisso, né, Cris? A gente estava mostrando aí a situação de algumas ruas, como que é difícil para os moradores se locomoverem em alguns bairros da cidade. Parque São Carlos, Vila Aro, Jardim das Violetas, Vila Verde, Jardim Eldorado, Jardim das Acácias. Ontem a gente esteve percorrendo algumas ruas, fazendo reportagem. Gente, é bem caótico a situação de alguns bairros em Três Lagoas. Vila, bem crítico mesmo, e até uma brundiz, né, e o carnê do IPTU chegando. Complicada a situação, né, gente? Pode continuar interagindo com a gente, comentando aqui os assuntos que estamos abordando. Daqui a pouquinho a gente continua, tá, falando aqui mais a respeito desses assuntos que nós estamos abordando. Eu quero agradecer aqui a audiência também do vereador Sargento Rodrigues, né, vereador? Já mandou uma foto para a gente? Daqui a pouquinho eu mostro aqui, junto com a esposa, na audiência. Obrigada, viu, Sargento Rodrigues, pela audiência, sempre acompanhando o nosso jornal. E daqui a pouquinho tem sessão na Câmara de Vereadores. Tá aí os vereadores também, né, para cobrar o poder público. A gente sabe que os vereadores têm cobrado também. Tá aí uma indicação para os vereadores. Aqui hoje é uma sessão solene, é uma sessão especial de abertura dos trabalhos, então não dá para estar apresentando indicações. Mas nas próximas sessões, né, vereador, tá aí para os vereadores também cobrarem do poder público solução para esses problemas que a gente tem falado tanto aqui e que tem afetado a população de Três Lagoas. 6 horas e 53 minutos, 6h53. A gente muda de assunto agora para falar, gente, a respeito de segurança pública. Vocês se recordam que ontem eu falei aqui que um delegado da Polícia Federal aqui em Mato Grosso do Sul foi assaltado? Ele teve, inclusive, o veículo da Polícia Federal roubado, a arma roubada, mas esses produtos foram encontrados, tá? Foram encontrados na tarde de ontem, aí a viatura descaracterizada e a pistola roubada de um delegado da Polícia Federal na noite de sábado em Ponta Porã. O policial e o filho dele de 12 anos ficaram na mira de bandidos. A S10 Branca, ano 2004, foi localizada por agentes do Serviço de Inteligência da Secretaria Nacional Antidrogas em uma estrada vicinal na Colônia Protero Sur, nos arredores de Pedro Juan Cabaleiro, cidade que fica separada por uma rua de Ponta Porã. A pistola estava dentro do veículo. Segundo a Secretaria, os agentes fiscalizavam a região quando viram a caminhonete em um movimento. Houve perseguição e os ocupantes abandonaram o veículo e correram. Equipes da Polícia Federal foram ao local para coletar pistas que possam levar aos bandidos. A Força-Tarefa, montada por policiais brasileiros e paraguaios, apoiada pelo Exército Brasileiro, continua fazendo buscas para prender os assaltantes. Existem suspeitas de que eles tenham se escondido em matas na região. A caminhonete é uma viatura descaracterizada, usada pelos policiais federais, na linha de frente do combate ao narcotráfico na fronteira, e estava com um dos delegados da Polícia Federal em Ponta Porã. 6 horas e 55 minutos, 6h55, e olha só, gente, uma idosa aqui de Três Lagoas, ela perdeu 400 reais por um golpista, viu, que se passava por sua irmã durante uma conversa pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. A reportagem é do Israel Espíndola. Essa idosa de 63 anos, que prefere não ser identificada, foi vítima de estelionatários e perdeu 400 reais. O golpe foi aplicado no aplicativo WhatsApp. Na conversa, a golpista apenas a chama pelo nome e pede para salvar um novo número. Para disfarçar, ela ainda finge que irá fazer uma chamada de voz, mas, em seguida, alega que a ligação está muito ruim. A idosa responde à estelionatária por nota de áudio. A idosa nem desconfia, mas ela estava conversando com uma golpista. A conversa continua e não demora para a estelionatária aplicar o golpe. E ela escreve, estou com problemas aqui e, se puder, queria saber se você pode me ajudar. A idosa não desconfiou porque a foto era da irmã. E, novamente, volta a responder. O que aconteceu? Que problema tu tem aí? O que aconteceu? Em seguida, vem o pedido de dinheiro. A falsa promessa de que seria devolvido, mas tudo não passa de artimanhas dos estelionatários. A idosa não desconfia e ainda pergunta se a falsária está precisando de dinheiro. Você está precisando de dinheiro? O que aconteceu? A desculpa dos golpistas é a mesma. Eles alegam que o aplicativo do banco bloqueou. Depois disso, pede a quantia de R$ 1.267. E ainda alega que o dinheiro é para ser transferido na conta de uma terceira, com a desculpa de pagar uma conta. A idosa ainda questiona o valor e diz que não tem, mas que poderia transferir R$ 400. Esse valor é quanto? De R$ 126,7 ou é mil e pouco? Se for mil e pouco, não tem, não. A vítima ainda questionou o porquê está bloqueado o aplicativo, mas acaba cedendo e faz a transferência para a golpista no valor de R$ 400. E ainda manda o comprovante da transação bancária. O golpe foi aplicado na última sexta-feira e a vítima nem desconfiou. Eu acho que é muito triste. Você sabe por quê? Porque as pessoas são honestas. Geralmente, nós que levamos isso é pessoas honestas. Eu não desejo isso para ninguém porque eu fiquei muito nervosa. Porque é difícil você tirar, que nem uma pessoa que é pensionista, você conseguir tirar R$ 400. Em nenhum momento, a idosa desconfiou que poderia estar sendo enganada. E só descobriu que tinha sido vítima de um golpe quando o filho ligou, avisando que a verdadeira irmã também estava sendo chantageada pela mesma golpista. É complicado. Você sabe por quê? Porque eles tentam. Ele, que nem, por exemplo, essa mulher, porque é uma mulher. Ela usou a minha foto do meu perfil e da minha irmã. Ela se passava pela minha irmã e eu se passava lá para a minha irmã. Minha irmã tinha a minha foto no celular dela, que ela pedia, e pedia para mim aqui. Aí ela ficou preocupada, foi quando ela ligou para os meninos. Aí meu filho já falou, mãe, a tia está ligando, está falando, precisar tomar muito cuidado, estão pedindo dinheiro no seu nome. Sou. Aí depois a outra, minha filha que trabalha, né, também, falou sim. Mas você fez algum PIX? Aí eu respondi que sim. Assim que a idosa descobriu que tinha sido vítima de estelionatário, procurou a segunda delegacia de polícia civil aqui da Vila Piloto para registrar o caso. Como a chave do PIX foi utilizada por um CPF, logo a polícia já identificou a autora, uma mulher que reside em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. De acordo com dados da Secretaria de Segurança e Justiça Pública de Mato Grosso do Sul, neste ano já foram registrados 42 casos de estelionato. O ano passado, em Três Lagos, foram registrados 822 casos. A vítima faz um alerta para outras pessoas não sejam enganadas. É muito triste, eu falo uma coisa, e eles enganam bonitinho. Eles te deixam você nervoso mesmo, porque você acha que você está falando, né, com a sua irmã. Pode acontecer isso com mãe. Que coisa, né, gente? Meu Deus do céu, mais uma pessoa caiu no golpe e perdeu R$ 400. Essa senhora, inclusive, é nossa ouvinte, ela acompanha o RCN Notícias todos os dias. Ela até disse para uma pessoa acompanhando a Cristina, todos os dias ela fala de golpe e eu caí no golpe, né? Lamentável, mas foi o que ela disse. Essas pessoas têm uma lábia, né? Elas usam tanto artifícios assim, você vê com o nome da pessoa ali no WhatsApp, ela achou que estava conversando com a irmã dela, nem se atentou para ligar para a irmã, para conversar, né? Para saber se realmente ela estava pedindo dinheiro. E acabou transferindo aí, quando viu, perdeu R$ 400. Aí tem golpista para tudo quanto é lado, né, gente? É lamentável. E por falar em golpe, o Albert Silva chega agora às 7 horas e 1 minuto, com mais informações para a gente do setor policial, que teve mais estelionato na praça. Albert Silva, bom dia novamente para você. Verdade, Ana. Agora foi com um homem de 25 anos, viu? Por isso a gente tem que ficar atento, né, com as redes sociais, com quem liga, com as mensagens, com o SMS, muito cuidado e muita atenção, porque esses estelionatários, infelizmente, estão aí, né? Estão trabalhando e muita gente tem caído nesses golpes aí. Mas dessa vez, ontem, ontem, um homem, né, de 25 anos, um homem procurou aí a terceira delegacia para registrar aí um boletim de ocorrência, ele alegou que estava conversando com uma mulher, né, na rede social. E nessa rede social tinha uma postagem lá que chamou muita atenção desse homem de 25 anos sobre investimento. Lá estava assim, né, invista 300 reais que você vai ganhar 600 reais. Ele se interessou aí nesse investimento imediato, começou a conversar com uma pessoa aí na rede social, no Instagram, e aí, Ana, o que aconteceu? Esse homem de 25 anos foi lá, fez o PIX no valor de 300 reais, pensando, né, que iria ganhar aí, né, 600 reais. Mas não foi isso que aconteceu, viu? Assim que ele fez aí o PIX no valor de 300 reais, o que aconteceu? A mulher sumiu. Bloqueou aí nas redes sociais, ele foi até a delegacia, ele viu que se tratava aí de um golpe, ele tinha todos, né, os dados da pessoa que ele enviou aí o PIX no valor de 300 reais, e aí a polícia vai seguir aí investigando para saber quem que é essa pessoa que está fazendo essa postagem desse falso investimento, né? 300 reais para ganhar 600, aí já dá para desconfiar, né, Ana? Então as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque dinheiro não vem fácil dessa maneira, não. Aí caiu num golpe também ontem, perdeu aí 300 reais. Exatamente, Albert, e nesse caso aí as pessoas precisam desconfiar, né? Esse negócio de, ah, eu vou dar 300 reais para ganhar 600, a troco do quê? Tem juros, é banco? Juros que empresta dinheiro a bancos, assim, né? Não existe isso, gente, você vai depositar 300, você vai ganhar 600. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Para com isso, as pessoas não vão acreditar nisso até quando. Cuidado com as redes sociais, cuidado com o WhatsApp, cuidado com as mensagens que vocês recebem. Tem golpista para tudo quanto é lado, gente. Então fique atento, esse negócio de pessoa, ah, eu vou, você me dá tanto, eu vou te dar tanto, não existe isso. Vai ao banco, né? O único lugar que te empresta dinheiro é banco, viu? E cobra juros, tá? Nada mais. Esse negócio, ah, porque eu estou precisando de dinheiro, liga para a pessoa, confirma. Não acredita, não é porque está aparecendo o nome da pessoa no WhatsApp que você está falando com a pessoa. Às vezes o WhatsApp foi clonado. Não tem que ficar muito atento, esse negócio de querer vantagem também. Dinheiro não cai do céu, não. Difícil a situação, hein? Sete horas e quatro minutos agora, sete e quatro. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico, Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda, pé, quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes. Preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Bcele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Mato Grosso do Sul ganha mais energia com o Conta de Luz Zero. O governo do estado ampliou o programa Conta de Luz Zero, que paga a energia elétrica de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Se não fosse o Luz Zero, estávamos totalmente no escuro. Então, eu sou imensamente grata por tudo isso que aconteceu. O Luz Zero mudou nossa vida. Estamos muito felizes. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias. 7 horas e 7 minutos agora. 7 e 7. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência do Gilson Botaro, da Lúcia Rodrigues, a Mari Lói na audiência, a Lúcia Rosa, a Marina Silva, o Jean Souza na audiência, o Ribamar Leite está em Macapades, que lá está chovendo nesse momento, né? Muito obrigada pela participação. Quero agradecer também a audiência do vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, sempre acompanhando o RCN Notícias, juntamente com a esposa, já fez uma selfie aí, acompanhando o nosso jornal. Obrigada, viu, vereador, pela audiência, pelo carinho e respeito com o nosso trabalho. E um bom trabalho para vocês também no Legislativo. Hoje, os vereadores retomando, né, nossos trabalhos, hoje tem sessão solene, a partir das oito horas da manhã, com a presença do prefeito Ângelo Guerreiro. Sete horas e oito minutos, eu quero agradecer aqui a Thelma Brum também, mandou um recadinho para a gente, né, Thelma? Falando, inclusive, da situação das ruas, ali no Jardim Rodrigues, né? Ela mostrou, inclusive, umas imagens aqui que o pessoal fez de 2017, dos problemas no Jardim Ruriz, ali naquela região do Jardim Ruriz, e até hoje tem os problemas, né, Thelma? Quem sabe, né? Vamos aguardar para ver quando que esses problemas serão solucionados. Eu quero agradecer também o pessoal da borracharia, do Ferruge, ele mandou, inclusive, umas fotos para a gente, Totó, mostrando a situação das ruas, ali nas imediações do Parque São Carlos, do Parque de Exposições, no bairro Vila Alegre. Olha a situação das ruas ali no entorno do Parque de Exposições, no bairro Vila Alegre, a situação ali na rua Egide Tomé, atrás do Parque de Exposições, as proximidades da van, é bem crítica a situação ali também, né? Até hoje não foi resolvido esse problema. Olha o carro, né? Para transitar ali por essa água, é complicada a situação. Difícil, difícil, difícil essa região aí do bairro Vila Alegre. Mas, conforme o secretário de Infraestrutura disse, já tem previsão para pavimentar algumas ruas aí nesta região, vai ser feita uma obra de macro-drenagem, de drenagem nesta região da cidade também. Os recursos já estão garantidos e a Prefeitura já vai autorizar o início das obras. Não ainda será suficiente para resolver todos os problemas na região do bairro Vila Alegre, mas vai amenizar parte desses problemas aí nas imediações do Parque de Exposições. 7 horas e 10 minutos agora, 7 e 10. Olha só, gente, nesta semana... Vamos com o Albert? Daqui a pouquinho, então, a gente fala sobre educação. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert tem mais informações para a gente do setor policial. Albert Silva, é com você. Oi, Ana. A gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas aqui, porque a polícia foi acionada para deslocar até a rua Odorico Paraguaçu, na Vila Zúquia, aqui em Trasagoas, onde, segundo informações, um homem estaria portando uma faca e ameaçando a ex-mulher. E aí ele retornou o local com uma arma de fogo. Em seguida, a polícia conseguiu localizar esse homem. Durante as abordagens, fizeram a abordagem desse homem, eles localizaram um simulacro, um simulacro de arma de fogo, que teria utilizado para ameaçar a vítima, que possui uma medida protetiva contra esse homem aí, viu? Foi dado voz de prisão, ele veio a resistir, mas aí a polícia conseguiu colocar ele aí no camburão e levar ele para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Ele contia também com ele dois cigarros de maconha e aí, Ana, ele foi levado para a Delegacia, foi mobilizado, detido, encaminhado aí, onde foi apresentado para a autoridade de plantão e ficando aí à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Albert. Sete horas e onze minutos agora, sete e onze, a gente muda de assunto para falar sobre educação, porque nesta semana, mais de 15 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas voltam às aulas. Já os alunos da Rede Estadual só voltam às aulas depois do Carnaval. Servidores em ritmo de mutirão, limpando e organizando as unidades escolares para receber os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas. Nesta quinta-feira, tem início o ano letivo de 2023 na REME. Por isso, os funcionários trabalham na limpeza e organização das escolas municipais e centros de educação infantil. Os professores já estão lotados e participando da jornada pedagógica. Esse é um período de conhecimento das unidades e planejamento de aulas de como será o ano letivo. Segundo a Secretária de Educação, Ângela Brito, a Secretaria está convocando agora os professores que foram classificados no concurso público e que vão substituir os concursados que estão em outras funções. Somente na Rede Municipal de Ensino são mais de 15 mil alunos matriculados, mas a Secretaria Municipal de Educação espera atingir a meta de 16 mil estudantes neste ano e as escolas municipais estão movimentadas nesta semana. Tudo isso se preparando para receber os alunos na próxima quinta-feira. Apenas duas unidades não entram em funcionamento nesta quinta-feira. Os dois novos Centros de Educação Infantil inaugurados recentemente, um no Jardim das Acácias e o outro no Jardim das Flores. Segundo a Secretária de Educação, as aulas nesses CIs começam dia 1º de março, já que é necessário equipar e mobiliar essas unidades que vão atender cerca de 400 crianças. Diferente da Rede Municipal, na Rede Estadual, as aulas terão início dia 23 de fevereiro depois do Carnaval, como explica a Coordenadora Regional de Educação, Marisete Bazé. As aulas da Rede Estadual vão começar no dia 23. Anteriormente estava previsto para o dia 13. Depois, o governador teve uma conversa com a Soma Sul e junto com os prefeitos decidiram que era importante fazer essa mudança. Alguns municípios não aceitaram essa mudança, mas o nosso calendário está de acordo que ele não atrapalhe o transporte de levar nossos alunos, tanto aqui como a jurisdição. a gente conseguiu negociar com a Secretaria de Educação para que tudo corresse na normalidade. Mesmo com o ano letivo na Rede Estadual começando dia 23, Bazé garante que os alunos não terão aulas aos sábados. Não, nós não teremos, fizemos o calendário de acordo que nós não teremos nenhuma aula ao sábado com um aluno. O que vai ocorrer é que as formações que terão no Estado serão no sábado dos ativos. Mesmo encerrando os prazos de matrículas, o processo permanece aberto o ano inteiro. As matrículas não se encerram nunca. Toda vez que um aluno procure vaga, nós temos que arrumar. Talvez não na escola de sua preferência, mas a gente consegue adequar este aluno numa escola. A gente tem um compromisso, não só o Estado como a pedido do nosso prefeito e do nosso governo, que nenhum aluno fique fora da sala de aula. Para este ano, algumas escolas passam por reformas, mas a coordenadora garante que está tudo certo para o início do ano letivo na rede estadual de ensino. A gente tem aí o Afonso Pena que está em reforma, o Dom Aquino que terminou e está fazendo sua mudança gradativa para receber os alunos, o Bom Jesus a mesma coisa, já está se mudando, já vai receber os alunos no prédio novo, mesmo sem a inauguração, a gente já vai adequar isso. O Fernando Correia que vai para a Emes e que a gente sabe que nós temos alguns alunos que moram bem distante e que nós estamos adequando conforme a vida social do aluno e arrumando o ônibus para levar este aluno para que tudo corra muito bem. Segundo o Bazé, a Emes foi o único lugar encontrado que comporta os alunos da escola Fernando Correia que vão utilizar o espaço no período da manhã e à tarde também. Já à noite não tem aula na escola. Eles devem ficar estudando no prédio da Emes por quatro meses. Conversando com o engenheiro, ele diz que quatro meses vai ser preciso que fique lá. Então, eu quero aproveitar este momento e pedir para os pais que tenham paciência, que colaborem, que vá. Seria muito difícil para nós fazer aula híbrida, porque é importante que o professor esteja lá. Nossos alunos já foram muito prejudicados com a pandemia e a gente fez o possível. Tivemos a colaboração do Fabiano que ajudou, que eu chorei para ele, disse, olha, o único lugar é vocês, porque tem aula à noite na Emes e ele fez toda uma adequação para receber. Então, todo mundo se envolveu para ajudar e a gente quer pedir essa colaboração para os pais. Ele vai ter um ônibus da escola para levar os alunos para lá? É, a gente está pretendendo, né, buscar esses alunos lá na escola e deixar lá. E também, negociando com o trânsito, né, já conversei com o Flávio e ele me fala que ele tem uma preocupação muito grande com o fluxo, né, de lá e a gente vai sentar ainda para ver como a gente vai fazer essa logística. Basel explica como está o processo de convocação dos professores da rede estadual. Os professores efetivos todos já foram lotados, né, e os convocados que continuou com vaga pura, que já estava na escola, já tinha um vínculo, esse continuou. Aquele que perdeu a aula vai retornar para a lista e a coordenadoria já está fazendo essa lotação. Vamos começar amanhã cedo já a ligar para o professor que até o dia 23, início das aulas, esteja em todos lotados. É, gente, tá aí então, né, as aulas da rede estadual vão começar dia 23 de fevereiro, depois do carnaval, já as aulas da rede municipal começam nesta quinta-feira agora, né, algumas escolas estaduais passando por reformas, como é o caso da escola Fernando Correia, em que os alunos vão estudar na AEMES nesse período, né, os alunos aí no período da manhã, no período da tarde vão frequentar a AEMES por conta da reforma da escola. A escola Afonso Pena também passando por reformas, mas os alunos vão continuar estudando ali mesmo no local, assim como nas demais escolas. Então, praticamente tudo pronto para o início do ano letivo deste ano. Aí, boa sorte, né, para os alunos que retornam nesta semana, muitos pais que não viam a hora das aulas começarem, né. Tá, então, para a rede municipal nesta semana, quinta-feira agora já, é hora de mandar os filhos para as escolas. Sete e dezenove, por falar em alunos, atenção os pais e o porquê ainda tem vagas para projetos da Secretaria de Assistência Social. Ontem foi o retorno dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos oferecidos pela Prefeitura de Três Lagoas por meio da Secretaria de Assistência Social. A diretora de Proteção Social Básica da Secretaria, Mel Nunes, ela destaca que ainda há vagas nos projetos Crás e Coração de Mãe, Bombeiros do Amanhã, também tem vagas para a Banda Cristo Redentor, para o Pelotão Mirim e para a Patrulha Florestinha. As famílias interessadas deverão procurar um dos centros de referência da Assistência Social, o Crás, do seu bairro de referência, para realizar a matrícula. Após a análise técnica, será entregue o encaminhamento ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do seu território. Então, atenção pais, tem vagas ainda, olha só, para o projeto Crás e Coração de Mãe, Bombeiros do Amanhã, Banda Cristo Redentor, Pelotão Mirim e Patrulha Florestinha. São projetos importantes em que as crianças frequentam no período contrário da escola, no período as crianças vão para a escola, no período contrário elas participam desses projetos. São projetos importantes para a socialização, para evitar que essas crianças fiquem nas ruas, então é importante que os pais matriculem seus filhos nesses projetos também. 7h20 agora, vamos para a capital, vamos ao vivo agora com o Gerson Vassoff, o Gerson chega com informações para a gente, direto de Campo Grande, trazendo informações a respeito de equipes, a respeito do esporte, porque Mato Grosso do Sul tem equipe representando o nosso estado, Gerson, bom dia para você. Pois é, Ana, que legal, né? Bom dia para você e também para toda a nossa audiência e a notícia é boa, nove atletas e quatro técnicos de Mato Grosso do Sul participam do Grand Slam de Taekwondo 2023, que vai ser realizado de 8 a 12 de janeiro no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. O campeonato é organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo e os combates acontecerão na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico nas categorias Infantil, Cadete e Juvenil, Sub-21 e Aduto. A equipe Sul-Mato Grosso em Simbaca para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira, nesta terça-feira, e no ano passado o Mato Grosso do Sul fechou a competição com três medalhas de bronze e para esse ano, de acordo com o chefe da delegação e também técnico Fábio Costa, a expectativa é ainda maior. E a equipe que está indo para lá é daí de Três Lagoas, a Associação Faixa Preta de Taekwondo e a Associação Três Lagoense de Taekwondo que vão lá participar essa disputa que vale vaga para a seleção brasileira de Taekwondo. Então vamos torcer para os nossos atletas de Mato Grosso do Sul. Com certeza, olha que maravilha, boa sorte aos atletas aqui de Três Lagoas. A gente sempre fala que aqui é um celeiro de atletas, viu Gerson? Tem muitas equipes boas aqui, muitos atletas que representam bem não só a nossa cidade como nesse caso representando o nosso estado. Obrigada pela sua participação, viu? 7 horas e 22 minutos agora, 7 horas e 22 minutos. Olha só, o Marcel Capé de Ramedi ele pergunta aqui sobre o prazo para limpar os terrenos, né? Se vai ser adiado por mais uma semana. A Prefeitura não divulgou não, viu Marcel, que vai adiar o prazo aí para que os proprietários de terrenos baldios façam a limpeza dos seus terrenos, tá? Prevalece o prazo que foi publicado no Diário Oficial do Município. A relação aí dos proprietários que tem terrenos para providenciar a limpeza, tá? Então, não foi prorrogado esse prazo, não. Inclusive, o Jamil Brandão, ele diz, olha, estender prazo para limpar terreno é dose, viu? Aqui na Vila Carioca o mato tomou conta, falta penalização aos proprietários, pois os lotes dizem que a maioria pertence a só uma família, né? É difícil a situação. Quantos terrenos baldios aí, quantos terrenos sujos tomados pelo mato e a população reclamando também nesse período de chuva, então o mato cresce, aí já viu os problemas. Tem aqueles caramujos indo para as residências, escorpião, tudo quanto é tipo de inseto aí por conta desses terrenos sujos. A Prefeitura já fez uma publicação genérica no Diário Oficial do Município notificando os proprietários dando um prazo aí de 15 dias para que eles providenciem a limpeza desses terrenos. Vamos ver se vai resolver alguma coisa, né? 7 horas e 23 minutos, 7h23, e eu quero mandar um abraço especial hoje para a filha da Margarete Lopes, Tató, coloca a foto dela, ela mandou uma foto para a gente, a Luana Cristina, né? A advogada, ela é filha da Margarete Lopes, hoje está aniversariando, né? A Luana Cristina, parabéns, Luana, obrigada pela audiência, obrigada, Margarete Lopes, receba aí os parabéns, né? Da mamãe coruja, a Margarete Lopes, aí toda, toda, né Margarete? Então, parabéns aí, a advogada, a doutora Luana Cristina, hoje completando mais o aniversário, ela que é filha da nossa ouvinte de todos os dias, a Margarete Lopes, está sempre na audiência, linda, né? Filha da Margarete Lopes, parabéns, viu Margarete pela filha, parabéns, viu Luana? Feliz aniversário, sete e vinte e quatro, vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias! Apoio Hospital Auxiliadora, cento e três anos de cuidado com a vida, AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil, Vitrobox, Rua João Carrato, mil e quarenta, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini, e três mil quinhentos e sessenta e cinco. RCN Notícias! Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer! Yeah, yeah, yeah! A promoção Só anda a pé quem quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual, e pronto, já tá concorrendo! Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais, e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras! Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção, A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil, com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Ele tem aparecido em casas de pessoas que acumulam água parada. Vença a dengue sem zum-zum-zum. Coloque areia no pratinho das plantas, cubra a caixa d'água, limpe as calhas. É papo 1. Governo de Mato Grosso do Sul. Fazer bem feito para fazer dar certo. RCN Notícias Agora às 7 horas e 27 minutos, você já conhece a AVT Energi. A AVT Energi é a importadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil e trabalha com as Solis, GCL e Romiles, que são marcas líderes no mercado de energia solar. Solicite equipamentos de qualidade e também a pronta entrega aqui em Três Lagoas e região. É só pedir ao seu integrador de produtos AVT Energi. Você pode fazer isso acessando o site www.avtenergi.com.br ou ainda falar com um dos vendedores através do telefone A matriz fica em Americana, São Paulo, na Avenida Decílio 2110, no Jardim São José. E o centro de distribuição é aqui em Três Lagoas, no Distrito Industrial 2, na Rua José Escarance, 888, AVT Energi. Ana? 7 horas e 29 minutos, 7 e 29. A gente fala um pouquinho agora sobre economia, gente, porque no mês de janeiro, no mês de janeiro, mais de 500 consumidores tiveram seus nomes incluídos no serviço de proteção ao crédito em Três Lagoas. Somente a metade dos endividados conseguiu aí pagar suas contas e limpar o nome. O valor da inadimplência no comércio varejista da cidade chega a 250 mil reais. As informações são da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Apesar do número ainda ser considerado alto, ele é menor do que o que foi registrado na virada do ano, quando 700 pessoas iniciaram 2023 com o nome no vermelho. E como está a situação financeira dos Três Lagoenses agora, hein? Um momento, assim, sobre dívida. Eu também tenho, até agora, então estou enrolado com a minha dívida. Mas, aos poucos, a gente vai tentando equilibrar as coisas e pagar de pouco em pouco. Mas é complicado. A gente, assim, pagar tudo de uma vez também não dá, porque a questão financeira também não é aquela boa, então... E de que forma que você se organiza para pagar suas contas? Então, eu trabalho assim, eu coloco tudo num papel para mim poder me organizar. Qual que eu consigo pagar, qual que eu não vou poder pagar esse mês e qual que vai passar por mês e conseguir dar aquela organizada para não ficar tão apertado, porque só pagar a conta também não dá certo. Não, a situação financeira está normal, praticamente normal. Eu trabalho, né? Sou aposentado, mas trabalho. E até agora ainda não tive nenhuma dificuldade. Mas que a situação está difícil, isso está. E o que o senhor aconselha para quem está enrolado com as contas agora no começo do ano? IPVA, IPTU, material escolar? O que o senhor recomenda? Eu recomendo cautela. Muita cautela. Não deixar faltar comida em casa, lógico. E fazer umas economias básicas. Não comprar nada de luxo, não comprar roupa de luxo. E deixar a coisa se desenrolar, né? Para mim está bom por enquanto. Está sem dívida? Graças a Deus. Não tem dívida, não. Mas em algum momento o senhor já esteve endividado, já se enrolou para pagar alguma conta? Eu não, graças a Deus, não. Tranquilo. E como o senhor se organiza para não ficar endividado? Tudo que eu compro eu pago na hora. E pronto. Essa é a melhor estratégia? É. Porque ficar devendo não é muito boa, não. Sem cartão de crédito, então? Não tem cartão de crédito, não. A doutora em Economia Aplicada da Maris Bento tem uma explicação para isso. A maior parte dos brasileiros ainda vive um dia após o outro sem entender a necessidade de fazer um controle orçamentário e entender de fato para onde está indo o teu dinheiro. Vivemos em um ambiente onde o mercado nos seduz a sempre estar consumindo. E a grande maioria vive um padrão de vida que não pode arcar. Para ela, a população deveria passar por um processo de educação financeira. Muitos brasileiros nunca tiveram educação financeira nem no ambiente familiar e nem no ambiente escolar. Consequentemente, ele não tem sequer noção como administrar o próprio dinheiro. E isso faz com que a facilidade de crédito e a falta de controle financeiro leve a pessoa ao endividamento. O assunto é bastante abordado no final e no começo do ano porque é quando as pessoas geralmente têm contas importantes para pagar como IPVA, IPTU e material escolar dos filhos. Para não se enrolar, Damares explica que é preciso se organizar. Para qualquer vida financeira, a prioridade de início de ano é que você olhe para o teu orçamento e entenda como que vai funcionar o fluxo de saída das suas despesas anuais. Porque, às vezes, nós já comprometemos a nossa renda sem pensar que vão vir despesas que sempre acontecem. Não existe uma despesa específica, mas aquelas despesas essenciais que nós consideramos básicas para a tua sobrevivência é que você tem que estar atento para saber se você terá ou não recurso disponível para manter o seu padrão de vida. De acordo com dados da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, as dívidas estão concentradas em valores que variam de R$ 100 até R$ 500. Mas há compras mais caras que também não foram pagas. Consumidores não pagaram carnês, boletos ou cheques de até R$ 1.200. Outros não honraram gastos de até R$ 3.000. O indicador considera dívidas os compromissos assumidos com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. A economista fala também que não é preciso sair cortando tudo para quitar as suas dívidas. Neste momento, é importante que a pessoa entenda para onde está indo o dinheiro dela e consiga perceber se ela está gastando mais do que ela ganha ou se ela consegue arcar com as responsabilidades. Se caso ela entender que a maior despesa dela ela gasta mais do que ela ganha, mas a maior despesa vai para contas essenciais, está na hora de olhar para as suas contas fixas e entender se você não está querendo viver um padrão de vida que não cabe no orçamento. Agora, se você gasta mais com supérfluo, com as contas não essenciais, aí o ideal é que você faça ajustes pontuais, mas nunca corte tudo. Quando você corta tudo do seu orçamento, esse processo se torna insustentável. O processo tem que ser leve, ele tem que ser contínuo para que possa funcionar. E não existe vida financeira equilibrada sem educação financeira e sem organização financeira. 7 horas e 35 minutos. Está aí a dica, né, gente? Dica importante neste início do ano. A gente fala agora sobre cursos, gente, porque a Diretoria de Cultura de Três Lagoas está ofertando 17 cursos de graça para a população. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 15 agora. A Beatriz Benedetti tem as informações para a gente. A Prefeitura de Três Lagoas, junto com a Secretaria de Educação e Cultura, iniciou o período para as inscrições em diversos cursos nessa área. E hoje eu vou estar conversando com o Eric Plesley, ele que é diretor da Diretoria de Cultura aqui de Três Lagoas, para explicar como vai estar funcionando esses cursos e essas inscrições. Então, Eric, muito obrigada por estar aqui falando com a gente. E a primeira pergunta é, quais são as aulas disponíveis? Bom dia a todos os ouvintes. As aulas disponíveis nós temos nas modalidades de musicalização, temos na aula de teatro, aula de artes, artes plásticas, e aula também do setor de dança. Várias dessas inscrições iniciaram a partir do 1º de fevereiro e estende até o dia 15 de fevereiro para as novas inscrições. As vagas para cada setor estão disponíveis aqui na Diretoria de Cultura para se fazer as inscrições. É recomendado que o pai, o responsável, traga comprovante de residência e os documentos pessoais para se fazer as inscrições. E quem pode ser os alunos? Quem pode fazer essas inscrições? Os alunos que queiram se matricular a partir dos 5 anos para a dança e a partir dos 6 anos para a musicalização e a partir dos 6 anos também para os núcleos de teatro e desenho. O pai, o responsável, pode estar procurando a Diretoria de Cultura para fazer a sua inscrição e conforme vai preenchendo a gente vai denominando e designando para cada sala de aula para que vai se fazer esse curso. E quais são os horários das aulas? Os horários compreendem das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Tem algumas aulas que vão ser excepcionalmente no período noturno para as aulas de dança e nós, este ano, juntamente com a nossa Secretária de Educação e Cultura, Ângela Brito, estendemos, ampliamos mais esse atendimento ao público para o atendimento noturno. Então, todos que estão interessados, só procurar aqui o prédio da antiga Estação Ferroviária na Diretoria de Cultura, na Rosário Congo 560, aqui no centro da cidade. E para os alunos que não possuem o instrumento ou o material necessário para essas aulas, eles precisam adquirir? No momento da aula inicial, nós possuímos aqui os instrumentos para esses alunos fazerem suas atividades aqui. E os demais cursos que utilizam expressões corporais, necessitam apenas do corpo para se expressar. E demais cursos, a gente vai passando as orientações conforme a população, o cidadão, vem fazer a sua inscrição aqui para se beneficiar do acesso gratuito à cultura aqui em Traslagoas. Muito obrigada, Eriksen. Então, quem ficou interessado em fazer esses cursos, é só vir até a Diretoria de Cultura. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Bia. 7 horas e 38 minutos, 7h38, ainda falando sobre os problemas provocados pelas chuvas, falta de infraestrutura. Nós recebemos aqui algumas imagens, vídeos dos moradores ali do Jardim Oiti, Jardim das Acácias. Ela diz, Oi, Ana, bom dia, sou moradora aqui do bairro Jardim Oiti, o meu nome é Vânia Regina e o seu Antônio. Olha aqui no bairro Jardim Oiti o jeito que está, o mar de lama, não dá nem para andar, não dá nem para ir para a escola, vai começar as aulas agora, como fazer, né? O projeto do hospital, fez nesse barro aqui, como que não dá nem para sair de casa? A água entra em algumas casas, na casa da população, a que parece, né, que está sem gestão, ela está dizendo. Ela está pedindo aí, o pessoal pedindo providências ali para o bairro Jardim Oiti e Jardim das Acácias. Diz que está um barro só e realmente está feia a situação aí no Jardim das Acácias. Ontem a gente passou por aí, a gente viu a situação das ruas aí, é lama para tudo quanto é lado. O prefeito, inclusive, autorizou obras aí nessa região na semana, cerca de 15 dias quando inaugurou o Centro de Educação Infantil, foi autorizado a pavimentação de algumas ruas na região do Jardim das Acácias. A gente não sabe se vai contemplar todas as vias, mas a situação é crítica nesta região da cidade, né? Jardim das Acácias, essa região aí é feia mesmo a situação e os moradores pedindo providências. Ora, lama que fica nas ruas, né? Infelizmente, algumas casas acabam alagando, a situação é bem precária em alguns bairros da cidade. Obrigada, viu, minha querida? Tomara que a infraestrutura chegue o quanto antes aí no bairro para resolver esses problemas. É difícil, né? Nesse período de chuva. Eu quero agradecer aqui a audiência da Sandra Lata, né? Ela diz, olha, uma cidade que arrecada o mesmo que presidente prudente, com uma população quase que 50% menor, não pode ter problemas que temos. Obrigada, né, arquiteta Sandra Lata, sempre na audiência também. Eu quero agradecer a audiência do Valdomiro Aguirre, o ex-vereador Aguirre, ele diz, bom dia, Ana. Chega o mês de janeiro e fevereiro, né? Vêm os problemas da nossa cidade, né? Mas pelo menos o prefeito Ângelo Guerreiro tem feito e tem muitas obras ainda para resolver esses problemas. Se todos os outros prefeitos tivessem feito um pouco, hoje já teríamos resolvido todos esses problemas. Obrigada, viu, Aguirre, pela audiência. Realmente, a gente sabe que tem muitas obras em andamento, muitas obras em execução, mas é o que eu disse, né, no início, tenho falado isso todos os dias, precisa ser feito muito ainda, né? Tem muitos problemas na cidade. A gente está vendo aí essas obras de macro-drenagem que há anos são aguardadas pela população, que vão resolver esses problemas dos grandes alagamentos aqui em Três Lagoas. A gente espera que essas obras possam ser concluídas, né, quanto antes para resolver a situação desses alagamentos, o que é crítico. Chega nesse período do ano, realmente, dezembro, janeiro, fevereiro, março, os moradores sofrem muito nesses bairros. É difícil, né? O bairro que não tem asfalto, época de seca, tem um problema da poeira, aí chega nesse período de chuva, são esses transtornos que a gente tem visto aí muitos bairros, as ruas alagadas alagadas e muitos problemas ocasionados pela falta de infraestrutura. Muito obrigada a todos vocês. O Albert está aí, ou Tatói? Daqui a pouquinho, então, o Albert também vai mostrar mais problemas para a gente aí a respeito dessa situação. A Margarete Lopes, inclusive, ela diz, olha, o bota de cobre está fazendo o que muitas gestões não fizeram, né? Infelizmente, a chuva vem prejudicando. Ela disse, falou tudo, Aguirre. Obrigada, viu, Margarete? 7h42 agora, a gente fala, então, de oportunidade, gente, porque, olha só, a instalação de mais uma fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul, no município de Inocência, vai garantir investimentos importantes para a região da Costa Leste. Denominado de Projeto Sucuriú, a fábrica de celulose da Arauco, que será instalada em Inocência, na Costa Leste de Mato Grosso do Sul, prevê investimento privado de 15 bilhões de reais e vai proporcionar, além da geração de empregos, o desenvolvimento econômico desta região do Estado, composta por 11 municípios, entre eles, três lagoas, que já dispõem de três fábricas de celulose, uma da Eldorado Brasil e duas da Suzano. Na semana passada, o governador Eduardo Hiddle se reuniu com o diretor de desenvolvimento de novos negócios da Arauco, Mário José Souza Neto, para discutir os investimentos da empresa chilena Inocência. Mário Neto apresentou o planejamento dos investimentos e Eduardo Hiddle reafirmou compromissos na área de infraestrutura para assegurar o escoamento da produção e atender o aumento populacional do município de 8 mil habitantes. Durante o pico da obra, serão 12 mil pessoas trabalhando na construção da fábrica. De acordo com a gerente regional do Sebrae de Três Lagoas, Juiz e Signore, o mapa de oportunidades está sendo feito para Inocência e Região. A ideia é que os municípios da Costa Leste estejam preparados para atender a demanda desta fábrica. Nós temos um trabalho feito em Inocência e em toda a região que é trabalhar a inclusão produtiva. Então nós temos dados, nós temos, inclusive agora, estamos fazendo um mapa de oportunidades para Inocência e Região. Temos já construído há mais de um ano de Ribas e por isso nós estartamos várias frentes de serviço para que Ribas pudessem também ter esse apoio e fazer com que Ribas seja o que está hoje porque você vai lá, você vê que nós temos o dobro de empresas hoje instaladas em Ribas prestando serviço em Ribas. O mesmo vai acontecer. Então para o Sebrae que participou do processo de desenvolvimento industrial e empresarial em Três Lagoas depois agora em Ribas e ir para Inocência é algo que nos desafia mas é algo que nós já temos um know-how. Então eu acredito que é uma grande oportunidade sim. Três Lagoas deve ser uma das cidades beneficiadas com a instalação da fábrica de celulose da Arauco em Inocência. O município por exemplo é o único da Costa Leste que dispõe de aeroporto com voos comerciais e o número de voos devem aumentar para atender a demanda desta fábrica. Vou citar um setor para você. De toda a nossa região menos Campo Grande nós temos um aeroporto. Eu acredito que aí já é uma grande oportunidade ampliar esses voos esses horários porque quantas pessoas quantos funcionários vão usar hoje o nosso shopping o nosso aeroporto e eu digo mais Ana Cristina nós estamos com um grande investimento no turismo aqui em Andradina olha como foi impactada Andradina por esse grande investimento que é a Aqualinda então eu acredito que nós estamos num oceano azul para que seja feito investimentos isso em todos os setores é inocência hoje eu queria trazer esses dados hoje nós temos em inocência micro empresa 331 MEI que nós temos mais de 6 mil MEIs aqui em Três Lagoas certo? lá nós temos 329 e nós temos 44 empresas de pequeno porte isso hoje e eu imagino que no final deste ano esse número já dobra para atender o que eles já estão alavancando lá porque lá hoje eles precisam de uma cozinha industrial não encontraram os hotéis tem um sendo construído mas já não tem leito porque eu fico lá se eu vou no restaurante eu já fico na fila do lado de fora porque os restaurantes que oferecem almoço já não estão suficientes e aí eu trago esses números que vocês veem que realmente é uma cidade que pretende valorizar as empresas que lá estão mas que serão insuficientes com o volume de atendimento que precisará ser feito dentro de pouco tempo além da fábrica da Arauca Inocência que ainda nem iniciou mas já começa a movimentar o cenário econômico de emprego outras duas empresas de celulose também contribuem para o desenvolvimento econômico do estado e da região atualmente está em construção em Ribas do Rio Pardo a fábrica de celulose da Suzano e a Bracel embora não tenha indústria em Mato Grosso do Sul tem base florestal no estado o setor florestal tem proporcionado também grandes oportunidades de investimentos na região nós temos então aí a chegada da Bracel ampliando o setor de plantio das suas florestas então ela não está anunciada para Mato Grosso do Sul mas nós vemos a Bracel muito presente e aí é onde a reflexão de quem vive nesse território na costa leste como um todo percebe que realmente o vale da celulose é aqui e isso para nós significa estar mais próximo do pequeno e do médio empresário aproximando também o médio e o pequeno empresário da grande empresa então trabalhando um programa de qualificação para que eles possam fornecer e eu acredito que o sistema S como um todo neste momento vislumbra também essa oportunidade de trabalho essa aproximação e esta forma mais prática e tangível de levar para o nosso empresário aquilo que realmente está oportunizado para ele de acordo com a gerente regional do SEBRAE desde o ano passado o SEBRAE tem realizado reuniões e feito capacitações com lideranças de inocência e dos municípios da costa leste e diante do aquecimento do setor florestal Josi destaca que para este ano o foco também será nesta área então o SEBRAE tem se reunido sim com o Arauco nós temos feito várias conversas e diálogos mas nós vimos que neste momento a maior frente de trabalho da Arauco está sendo no setor florestal então nós temos aí também uma conversa para a gente começar agora em março algo que vá fortalecer e fazer com que o setor florestal também tenha esse respaldo essa prestação de serviços das médias e pequenas empresas por exemplo se chegar lá como eles tem lá mais de mil pessoas trabalhando eles precisam da rede hoteleira da gastronomia como um todo eles precisam de ter serviços ali ágeis e prontos para atendê-los sendo que é necessário que eles permaneçam em inocência eles têm buscado muito investimento também em escolas particulares escolas aí de línguas escolas mesmo de ensino básico e que vá também atender os seus funcionários eles já têm lá uma construção de um um alojamento para 300 pessoas então para mim Cristina que estou há oito meses trabalhando e vendo eles presente no município com consultores ali junto à educação também trabalhando a questão interna da prefeitura no que tange a expansão territorial urbana olha nós temos frentes de trabalho ali presente com arauco constantemente o plano diretor do município não é uma exigência mas eles estão adequando um pré-plano diretor para que eles tenham estatutos e critérios para quem for morar em inocência ou for adquirir uma área em inocência porque a inocência em pouco tempo eu acredito que durante a construção mesmo que está previsto para iniciar assim que terminar Ribas até porque eles precisam dos grandes players que estão em Ribas para poder ir para a inocência eles não têm hoje no mercado disponível para esse tipo de construção eles inocência precisa se preparar e eu quero trazer para todos que estão nos ouvindo que é da região nós vamos fazer esse ano muito evento para que esse ambiente de negócio tenha essa ancoragem tem a participação da Arauco tem a participação da Suzano que também está aí com seu grande investimento em Ribas tem a participação da Eldorado tem a participação da Bracel é, tá aí então né gente bastante oportunidades aqui para a região da Costa Leste que essas indústrias têm proporcionado a Ana Lúcia diz, olha que bom inocência sendo mais reconhecida nasci lá na cidade né, uma cidade boa agora moro por aqui no sítio perto de Três Lagoas agora são 7 horas e 52 minutos 7 e 52 vamos ao vivo agora com o Albert Silva o Albert tem mais informações para a gente aí direto das ruas da cidade a gente tem falado bastante sobre os problemas da falta de infraestrutura em Três Lagoas e dos transtornos provocados pelas chuvas você fala de qual bairro da cidade agora Albert Oi Ana bom dia para você bom dia para toda a nossa audiência pois é nós estamos agora aqui no bairro Vila Alegre aqui em Três Lagoas que não é diferente dos demais bairros que sofrem com a chuva aqui em Três Lagoas a gente conversou aqui com alguns comerciantes que tem aqui algum comércio pertinho aqui do parque de exposição aqui em Três Lagoas e eles disseram que quando chove Ana eles sofrem muito e sofrem com força porque só aqui nessa região nós vamos mostrar para vocês aqui agora qual que é a situação aqui atrás aqui do parque de exposições aqui em Três Lagoas a gente conversou ali com um borracheiro agora nas primeiras horas da manhã teve uma mulher que foi atravessar essa rua aqui com um carro e ela quase perdeu o carro ela quase perdeu o veículo porque tem determinado local ali Ana Cristina para você que está acompanhando a TBC pelas redes sociais pela TBC Canal 13.1 que é bem fundo viu e aí a água chegou a entrar dentro desse veículo e aí se não fosse por alguns né algumas pessoas que estavam aqui e pedisse para que ela parasse o carro ela teria perdido o carro aí porque iria molhar aí danificar todo o motor desse veículo a gente já está vendo ali aquela caminhonete também a caminhonete que é um veículo mais alto tem até uma certa facilidade mas como aquele veículo branco olha lá aquele veículo branco que a gente está vendo olha a situação daquele veículo olha a dificuldade que aquele veículo tem para passar aqui nessa rua olha só a gente está acompanhando ao vivo olha só a dificuldade que aquele veículo tem para passar aqui nessa rua aqui atrás do parque de exposições então a situação infelizmente também aqui na Vila Alegre não é das melhores a gente recebeu algumas imagens de vários moradores aqui da região da Vila Alegre aqui em Traslagoas reclamando reclamando dessa situação também desses buracos da lama quando chove todo esse transtorno aqui na Vila Alegre e a gente está acompanhando esse carro passando aqui olha só olha só como que é a situação a dificuldade dos veículos tem de transitar aqui atrás da exposição aqui em Traslagoas então a situação infelizmente não é das melhores também aqui no bairro Vila Alegre em Traslagoas Ana Cristina está certo Albert muito obrigada pela tua participação o que a gente tem falado aqui essa falta de infraestrutura vamos aguardar então essas obras que foram anunciadas para a região do bairro Vila Alegre para ver se esses problemas serão solucionados sete horas e cinquenta e cinco minutos sete e cinquenta e cinco o José Renato ele diz olha atenção na Avenida Custódio Andrias atrás do viveiro da Prefeitura quem atravessa aquela viela na esplanada da Nobe no começo dela tem um bueiro prestes a desmoronar cuidado com motos e bicicletas principalmente obrigado viu José Renato atenção então quem transita aí pela Avenida Custódio Andrias né segundo José Renato tem um bueiro uma situação bastante delicada a Deonice ela diz bom dia Ana meu filho mora aí no Jardim Oiti né na Travessa O diz que está uma lagoa a água está entrando dentro da casa tem muitos terrenos sujos água empossada escorpião pernilongo tá um lixo tá horrível para chegar lá obrigado Deonice pela participação o Ivan Salles também mandou para a gente né Ivan ele diz olha o Pantanal do Oiti aqui os pedestres são como porcos os carros são como jipe bairro Oiti há sete anos só recebendo promessas de melhora e nada de ação obrigado aos nossos políticos por nos abandonarem né tá aí então o Ivan também reclamando da situação do bairro Jardim Oiti a gente mostrou agora em a pouco Ivan uma situação aí bastante crítica mesmo no bairro Jardim Oiti também quem mandou um recadinho para a gente aqui foi a Elisabeth Gimenez ela diz oi Ana bom dia sou Elisabeth é do Montanini Ana estou muito triste e horrorizada fui transferida do hospital auxiliadora um ótimo atendimento no hospital auxiliadora para Santa Casa de Campo Grande que presta um mau atendimento pensei que iria morrer de tanto descaso e falta de empatia de alguns profissionais estou internada junto com um morador daí de Três Lagoas com queimaduras graves que até o momento não foi feito curativo desde que veio daí ontem sem medicação porque não temos este socorro aí com dois hospitais meu Deus obrigado viu Elisabeth pela tua participação complicado né Elisabeth estava internada aqui no hospital auxiliadora ela está parabenizando o atendimento do hospital auxiliadora foi transferida para Santa Casa em Campo Grande na capital e disse que o atendimento é horrível né Elisabeth difícil a gente espera que o hospital regional que foi inaugurado para atender essas demandas possa oferecer esses atendimentos para evitar que os pacientes de Três Lagoas e da região sejam transferidos para a capital né o hospital regional ele foi construído justamente para isso para atender essa demanda aqui em Três Lagoas obrigado pela tua participação melhoras para vocês aí viu 7h57 ainda falando sobre saúde a gente fala agora sobre vacinação contra a Covid a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas recebeu mais doses da vacina Pfizer Baby e agora o imunizante pode ser encontrado em todos os postos de saúde vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti vacinas salvam vidas esse é um tema que deve ser revisitado durante todo o ano a imunização contra a Covid-19 continua a todo vapor em Três Lagoas principalmente contra as crianças o município recebeu um novo lote com o imunizante Pfizer Baby e agora as doses são oferecidas em todos os postos de saúde para todas as crianças mesmo sem comorbidade e quem aproveitou foi a Isis Floriano ela é engenheira ambiental e já garantiu a proteção para sua filha contra o vírus e as vacinas salvam e já é comprovado cientificamente então eu acho muito importante trazer para não estar pegando a doença ainda mais ela que é novinha a vacinação da Pfizer Baby é para crianças de seis meses a quatro anos e está disponível como os outros imunizantes a Pfizer Pediátrica é para crianças entre 5 e 11 anos e a Coronavac é disponibilizada para crianças acima de 3 anos a coordenadora da Central de Imunização Humberta Zambuja destaca como está sendo feita a vacinação da Pfizer Baby nós aqui do município de Três Lagos estamos ofertando essa vacina para crianças de seis meses até quatro anos as pessoas que já estavam com o início da agenda a gente está atendendo aqui na Central de Imunização mesmo nós estaremos disponibilizando a vacina também em todas as unidades de saúde aqui para nós ainda é por agendamento nas unidades será através de um cronograma que já está disponível no site da Prefeitura para aqueles que já haviam feito o agendamento para receber a Pfizer Baby aqui na Central de Imunização basta vir tomar a dose do imunizante mas agora a vacina também está disponível em todos os postos de saúde do município os pais devem ficar atentos pois os frascos da Pfizer Baby da Pfizer Pediátrica e da Coronavac são abertos de acordo com o cronograma disponibilizado no site da Prefeitura o cronograma funciona da seguinte forma na segunda-feira as unidades de saúde nos bairros Jardim Maristela Paranapongá e Novo Oeste fazem a abertura da Pfizer Pediátrica e da Coronavac e nos bairros Santa Rita e Santo André da Pfizer Baby na terça-feira as unidades de saúde dos bairros Vila Piloto Interlagos Jupiá Nova Três Lagoas Santa Luzia e São Carlos abrem frascos da Pfizer Pediátrica e da Coronavac já os bairros Atenas Vila Alegre e Chacra Eldorado fazem a abertura da Pfizer Baby na quarta-feira os bairros Santo André Vila Aro e Vila Nova abrem a Pfizer Pediátrica e a Coronavac já o bairro Paranapongá Novo Oeste e São Carlos fazem a abertura dos frascos da Pfizer Baby na quinta-feira o posto de saúde do bairro Jardim Atenas faz a abertura da Pfizer Pediátrica e da Coronavac e as unidades do bairro Vila Piloto Interlagos Maristela e Nova Três Lagoas abrem os frascos da Pfizer Baby e na sexta-feira Santa Rita Vila Alegre e Chacra Eldorado fazem a abertura da Pfizer Pediátrica e da Coronavac já Vila Aro Santa Luzia e Vila Nova fazem a abertura da Pfizer Baby A vacina Coronavac está sendo disponibilizada em todas as unidades de saúde porém nós recebemos uma quantidade pequena desse imunizante então ainda estamos ofertando de acordo com o cronograma de abertura de frasco nas unidades por isso é necessário também ter a atenção para o horário de funcionamento dos postos de saúde que são das sete horas da manhã até as seis e meia da noite o bairro Vila Piloto Santa Rita Interlagos Maristela Santo André Atenas Vila Aro Paranapungá Vila Nova e São Carlos das sete horas da manhã às quatro e meia da tarde os bairros Jupiá Nova Três Lagoas Santa Luzia Novo Oeste e Vila Alegre já na Chacra Eldorado o funcionamento é das sete horas da manhã até o meio dia e das duas horas da tarde até quatro e meia da tarde Oito horas e dois minutos agora já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias uma excelente terça-feira para você Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias